Eu gostaria que todas as pessoas pudessem ter acesso à prática de yoga, porque eu vejo essa prática como algo fundamental nos dias de hoje para a gente ter mais qualidade de vida e desenvolver a nossa felicidade. Por isso eu desenvolvi um programa de práticas de yoga online. Acesse o link e aceite esse desafio. Tenha qualidade de vida. Pratique yoga. Namastê! Meu nome é Afonso Júnior, eu sou instrutor de yoga e meditação. E todos os dias, durante esse período de quarentena, eu estou aqui no canal Casa Chante trazendo práticas de yoga bem legais para você. Está aparecendo aqui na tela o nome da minha escola de yoga online e eu ficaria muito feliz se você pudesse visitar a minha escola no final dessa prática, conhecesse um pouquinho do meu trabalho. Está aparecendo também o número do meu WhatsApp. Esse é o WhatsApp meu profissional. Eu, atualmente, nesse período de quarentena, estou atendendo a Ioveda por esse número. Então, caso alguém queira aproveitar esse período que está em casa para fazer uma consulta, é só mandar um oi que eu respondo rapidinho e a gente já marca a sua consulta. Para iniciar a nossa prática de hoje, eu trouxe um livro que eu estou acompanhando que chama Sabedoria das Areias, Discurso sobre o Sufismo, da editora Gente. Esse livro é um livro do Osho. E eu trouxe esse livro para compartilhar um pequeno trecho que está nele que eu gostaria de passar para vocês. Ele fala o seguinte. O próprio Deus está enraizado no mundo. Tire uma árvore do solo e essa árvore morrerá. A vida da árvore está entrelaçada com a vida da terra. Ela necessita de água, adubo, alimento, sol, ar, vento. Essas são as necessidades naturais. A árvore existe através delas. Retire a árvore do solo por alguns dias. Talvez você possa não notar que ela está morrendo. A velha água que ela tinha em si pode mantê-la um pouco verde. Mesmo alguns botões podem abrir, algumas flores podem desabrochar. Porém, não por muito tempo. Mas cedo ou mais tarde, as reservas da árvore terminarão e ela morrerá. Tire você mesmo do seu corpo e você também morrerá. Seu corpo é sua terra. Ele pertence à terra. Ele veio dela. É uma pequena terra à sua volta. Ele o nutre. Ele não é seu inimigo. Eu gostaria que a gente pensasse hoje, antes de iniciar a nossa prática, um pouquinho a respeito desse trecho. O Tantra, que é a filosofia que eu sigo, ele fala da importância do corpo. É através do corpo que a nossa alma experimenta todas as situações, todas as experiências que ela veio. Então, quando a gente está aqui em cima do tapetinho, fazendo uma prática, fazendo exercícios, fazendo uma prática de yoga, fazendo asanas, a gente está utilizando o nosso corpo para trabalhar com a nossa espiritualidade, com o Deus que habita em nós. Então, não leve essas práticas como apenas uma prática física. Leve essa prática como uma prática espiritual. Cuidar do seu corpo também é espiritualidade. Então, hoje nós vamos fazer uma prática de flexibilidade e de alongamento. Nós vamos dar início à nossa prática, levando a nossa cabeça um pouquinho no solo. E colocando as mãos do seu chão. Depois você pode juntar um pouquinho os dois joelhos um no outro. Colocar as suas mãos em cima do seu abdômen. E só se conectar com a sua respiração por alguns instantes. Inspire, expire de forma consciente. Tome total consciência da sua respiração. E perceba como a sua mente se acalma, se tranquiliza. Quando você respira, de forma calma e tranquila. Sinta suas costas apoiadas no solo. Respire de forma harmoniosa, de forma suave. Sinta a calma e a tranquilidade envolvendo todo o seu ser físico, energético, emocional, mental, e claro, o mais importante, espiritual. A mente, assim, mais tranquila, mais consciente do aqui e agora. Consciente da sua respiração, consciente do seu corpo. Você vai abrindo os olhos. E vai abraçar um pouco as pernas. E balançar o seu corpo para um lado e para o outro. Balança o seu corpo para um lado e para o outro. Contraindo um pouquinho o abdômen, você inspira profundo. Solta o ar, leva a sua testa lá nos seus joelhos. Volta a cabeça para um lado e para o outro. Volta a cabeça para o solo e inspire. Mais uma vez, solta o ar, leva a testa nos joelhos. Volta a cabeça para o solo e inspire. Mais uma vez, solta o ar e a testa nos joelhos. Leva o tronco, passa a sua postura sentada, sem colocar os pés no chão. Então, se você puder, controla o abdômen. Volta os braços para frente. Alinha bem a coluna, abre o peito. Sinta o abdômen forte. E agora, se você puder, você sobe um pouquinho os seus pés na altura dos joelhos. O abdômen ainda mais forte. Se tiver muito difícil, segura aqui debaixo dos joelhos. Inspirou, solta o ar, leva a sua lombar no chão. Traz os braços na frente do peito, o abdômen bem contraído. E aí, alonga os braços lá para trás e para o alto. A gente está ativando o centro do corpo para iniciar a prática. Inspirou, solta o ar, traz o braço de volta. Leva os dois joelhos no chão, passando para a postura de quatro apoios. Coloque a palma das mãos bem debaixo dos ombros. A gente faz bindalássana. Inspire e olhe para frente. Leva o seu quadril lá no alto. Inspire e faz um movimento contrário. Um arco com a coluna e o queixo no peito. Inspire e olhe para frente. Quadril lá no alto. Inspire e movimento contrário. Um arco na coluna e o queixo no peito. Inspire e olhe para frente. Quadril no alto. Expire um arco na coluna e o queixo no peito. Inspire e volte para uma postura neutra. A gente vai ativar um pouquinho os nossos punhos. Vire a pontinha dos dedos das mãos para fora. Depois para trás. Pontinha para fora. E para frente. Pontinha dos dedos para fora. Para fora. Para fora. E para frente. Para fora. E para trás. E agora fica aqui um pouquinho. Pode inspirar para o fundo. E ao expirar. Você vai sem tirar a palma da mão do solo. Você vai levando o seu quadril lá para trás. Alongando bem os seus punhos. Os braços. Respire. Só mais uma inspiração. Respire e traz o corpo de volta. Pontinha dos dedos para fora. E para frente. Você vai sentar em cima dos seus calcanhares agora. Alongar os braços lá para frente o máximo que você puder. Olha para frente. Olha para suas mãos. E aí gira um pouquinho a sua cabeça para o lado esquerdo. E leva a sua orelha direita lá no solo. Alongando bem a cervical. Respire. Alongue bem os dedos das mãos lá para frente. Respire. Próxima inspiração. Volta a olhar para frente. Respira e gira a cabeça agora para o lado direito. Levando a orelha esquerda no solo. Respire. Inspirando. Alongando. Excelente. A próxima inspiração. Olha para frente. Sobe o quadril. Coloca a pontinha dos dedos dos pés do solo lá atrás. E alonga na postura do cachorro olhando para baixo. Vai empurrando a palma das mãos contra o sol. Contrai bem o abdômen nesse momento. Respire de forma consciente. Aí você pode movimentar um pouquinho os dois joelhos. Flexiona um joelho, estende o outro. Flexiona um joelho, estende o outro. Flexiona um, estende o outro. Flexiona um, estende o outro. E agora os dois joelhos bem estendidos e o peito bem fundo. O abdômen bem conectado. Vai movimentando o seu corpo agora. Levando o seu pé esquerdo lá atrás no alto e inspirando. E ao expirar, você vai colocar o seu pé esquerdo lá na frente, no meio das duas mãos. Deixe a pontinha dos dedos do pé direito no solo lá atrás. Para a gente fortalecer um pouquinho as pernas. Suba o seu tronco. E a gente vai girar. Vai levar os dois braços lá no alto e inspirando. E ao expirar, é com a pontinha do pé lá atrás mesmo. Braço esquerdo para frente, direito para trás. Agora sim, coloca o calcanhar direito todo no solo. E respire. A próxima inspiração vai alongando o joelho esquerdo. E gira o pé esquerdo para dentro. Da mesma forma como o pé direito está. Leva suas mãos lá no alto e inspirando. Olha para as mãos. Ao expirar, gira o seu peito na direção da perna esquerda. E coloca o corpo em cima da perna esquerda. Se você puder, você pega no seu tornozeiro esquerdo. Expira, olha um pouquinho para frente. Ao expirar, coloca o peso do corpo em cima da perna esquerda agora. Contrai o abdômen. Respira. 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 Olha para frente. Solta o ar agora atrás das duas mãos dentro do tapete, na largura dos ombros. Se precisar, ajusta, afastando um pouquinho mais os pés. Inspira, olha para frente. E espirando, desce. O objetivo é chegar com os antebraços e os cotovelos no solo. Joelhos bem estendidos. Respiração profunda. Na próxima inspiração, eleva um pouquinho o tronco, olha para frente. Solta o ar, a gente vai virar o pé esquerdo todo para frente e trazer as duas mãos do lado do pé esquerdo. Coloca a pontinha do joelho direito no chão lá atrás. Flexiona bem o joelho esquerdo e inspira, olha para frente. E quando soltar o ar, leva o joelho direito no solo. Deixa a pontinha dos dedos do pé direito no chão. Cresça o tronco e os braços lá para o alto, inspirando. Respira atrás das mãos diante do peito. E empurra o seu joelho esquerdo lá para frente o máximo que você puder. Gira os ombros para trás, conecta as escápulas, eleva o queixo. Olha para o céu, olha para o teto. Abrindo o peito. A próxima inspiração, volta sobre os seus braços lá para o alto. E ao expirar, a gente traz um pouquinho o joelho esquerdo de volta para levar a mão direita lá no calcanhar direito e deixar o braço esquerdo pesar lá para trás. Deixa a cabeça também cair um pouquinho para trás. Olha para a mão esquerda. Próxima inspiração, retorna os dois braços no alto e ao expirar, traz as suas mãos no solo do lado do pé esquerdo. Tira o joelho direito do chão, inspirando. Respira e leva o pé esquerdo atrás. Mantenha um pouquinho na postura da mancha, o abdômen bem contraído. Cuidado para você não levar o quadril lá no alto, nem lá embaixo. Bem forte. Respire. Abdômen forte, conectado. Faça mais uma inspiração. E quando eu expirar, coloca a borda do pé direito no solo e sobe o braço esquerdo lá para o alto. Olha para a mão que está lá em cima se você puder. Mantenha o abdômen bem conectado. E respire. Só mais uma inspiração. Ao expirar, a mão esquerda desce. Pontinha dos dedos dos pés no solo. Coloque seus joelhos no chão. E agora, você vai colocar os antebraços e os cotovelos no chão e vai descer o corpo para o solo. E vai abrir o peito, olhando para frente. Respire. Respire bem profundo. Respire. Abre o peito. Deixe as suas mãos onde elas estão. Vai tirando os cotovelos no chão. Alonga. Olha para frente. Sinta o alongamento do peito, do abdômen. Só mais uma inspiração. Quando expirar, volta com seus cotovelos para o chão. Pontinha dos dedos dos pés lá atrás. Palma das mãos do lado do peito. Tira o joelho. Contraia o abdômen. Tira a barriga e sobe o seu corpo com a força dos braços. Inspire. E ao expirar, volta na postura do cachorro, olhando para baixo. Empurra a palma das mãos contra o solo com firmeza. Respire. Dava agora o pé direito. Lá atrás no alto, inspirando. E ao expirar, traz o pé direito no meio das duas mãos. Excelente. Inspira, olha para frente. Lembra que a gente começa mantendo a pontinha dos dedos do pé esquerdo no solo. E é com a pontinha dos dedos que você vai subir o seu corpo. Dava os braços no alto, inspirando. Agora o braço direito gira para frente, o esquerdo para trás. E agora sim, traz o calcanhar esquerdo no solo. Assim a gente já trabalha um pouquinho o equilíbrio. Concentra, respirando profundo. Abre bem o peito. Próxima inspiração, você vai alongando o seu joelho direito. Solta o ar. Gira o pé direito também para dentro. Excelente. Leva as mãos lá no alto, inspire. E ao expirar, gira o peito e o corpo na direção da perna direita. E desça com as suas mãos lá para o tornozelo direito. Inspira, olha para frente. Respira, usa a força dos braços. Para puxar o seu corpo sobre a perna direita. O abdômen contraído e a respiração profunda. Sinta o corpo alongar, esticar. Criando mais espaços para você. Respire. Na próxima inspiração, olha para frente. Solta o ar. Traz as duas mãos na linha dos pés. As mãos afastadas na largura do quadril. Desculpa, na largura dos ombros. Inspira e olha lá para frente. E ao expirar, desce. Objetivo, chegar com os antebraços, os cotovelos no solo, dentro do tapete. Abdômen bem contraído. Respire. Joelhos bem estendidos. Vamos preparar para subir. Palma das mãos no solo. Inspira e olha para frente. Ao expirar, gira o pé direito para frente. Traz as duas mãos do lado do pé direito. Pontinha do pé esquerdo lá atrás. Flexiona bem o joelho direito. Inspira, olha para frente. Ao expirar, a gente leva o pé direito atrás. Tentamos um pouquinho na postura da prancha. Abdômen bem contraído. Fortalecendo a região da lombar. Lembra de não deixar o quadril lá no alto. Nem lá embaixo. Força. Respire. Só mais uma inspiração. Ao expirar, leva a borda do pé esquerdo no solo. Sobe o braço direito lá para o alto. Se você puder, olha para a mão que está lá em cima. E mantém. Só mais uma inspiração. Quando eu expirar, a mão direita vai no solo. Pontinha dos dedos e os pés no chão. Inspire a postura da prancha. Expire os joelhos no chão. Antebraços e cotovelos no solo. Desce então com o quadril no solo, girando a pontinha dos dedos e os pés para trás. Abre o peito. Sente o alongamento do peito. Traz um bico aqui dentro. Sente o alongamento da coluna. Abrir um pouquinho mais o peito. Sente o alongamento dos cotovelos. Se você não pode alongar tudo, não tem problema. Mas toma cuidado também para não afundar os ombros para as orelhas. Afasta. Mais uma inspiração. Ao expirar, você vai descer com os antebraços e cotovelos no chão. Tirar os joelhos do chão. Palma das mãos no solo. E a gente vai levar o pé direito no chão, no meio das duas mãos, mais uma vez. Lava o joelho esquerdo no chão. Sobe o tronco e os braços. Inspira. Vou expirar atrás, as mãos na frente do peito. Deixa o joelho direito descendo lá para frente. Abre o peito, olha para o céu. Mantenha o equilíbrio. Eita, respira. Inspirando, traz o joelho direito de volta. O braço esquerdo vai para trás, direito para frente. A mão esquerda desce lá no calcanhar esquerdo. Mão direita sobe. E a mão direita vai caindo lá para trás. Eleva um pouquinho a cabeça. Respire. Inspirando, retorne. Ao expirar, coloca as mãos no solo. Acharam que eu esqueci desse movimento, né? Esqueci mesmo, corrigi agora. Tira o joelho esquerdo do chão, inspirando. Respire, leva o pé direito atrás. Alonga na postura do cachorro. Excelente. Então fizemos a sequência para um lado e para o outro. Fique na ponta dos pés, inspirando. E ao expirar, leva os dois joelhos no solo. Cruze suas pernas atrás do quadril. Leva o quadril no solo. E a gente vai levar as nossas costas no solo agora. Ok. Você vai colocar o seu truzeiro esquerdo em cima do direito. Como se você fizesse um quatro. Eleva um pouquinho a cabeça, olha lá para as suas pernas. Abraça o braço esquerdo dentro desse buraquinho que você criou aqui. E abraça, pegando debaixo do joelho direito. Deixa eu colocar o meu tapinha aqui. Pegou debaixo do joelho direito. Abraça a perna direita e leva a cabeça no solo. Respire. Respire. Agora, você vai subir um pouquinho a sua cabeça, olhando para as suas pernas. Postura. Vai abrir a perna esquerda aqui. A perna esquerda. Direita para frente. Leva a perna direita no solo. E volta com a sua cabeça para o chão. Permanece. Inspire. Solta o ar, desfaz. Leva a planta do pé esquerdo no chão. E coloca o tornozelo direito em cima do joelho esquerdo. Formando quatro. Eleva a cabeça. Passa o braço direito nesse buraquinho que você criou. Abraça a coxa esquerda pegando debaixo do joelho. E devolve a cabeça para o solo. Respire. 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 Velho. Eleva a cabeça. Solta a perna esquerda. Abraça a perna direita. Dois braços. Para frente. E leva a perna esquerda no chão. Convolva a sua cabeça para o solo. Respire. 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 Então, andando no chão e desfaz. Aqui, os pés no chão agora, os pés afastados da largura do quadril, os ombros no chão, aperta a planta dos pés contra o solo, solta todo o ar levando o seu umbigo lá na direção da coluna e eleva o seu quadril, inspirando, como se um fio de luz estivesse puxando o seu quadril lá para o alto. Respire aqui no alto, apertando a planta dos pés contra o solo, inspirando, respirando. Você vai agora guardar, como se você estivesse guardando o seu ombro esquerdo debaixo do corpo, como se você estivesse colocando o braço esquerdo todo debaixo e depois o braço direito. Aí você junta a palma das mãos, entrelaça os dedos, leva as mãos no solo e aperta a planta dos pés ainda mais contra o chão. E respire. Inspirando e respirando. Só mais uma inspiração, quando expirando, volta as suas costas para o solo. Duas pernas um pouquinho e balança o corpo para o outro. E para o outro. Excelente. Volte então a colocar a planta dos seus pés. Os pés afastados da largura do quadril. Junta um joelho no outro, igual a gente fez no início da prática. Tira a palma das mãos para cima e relaxe. Respire profundo, expandindo o abdômen. Respire, solta o abdômen. Respire, solta o abdômen. E perceba a sua respiração. Agora você vai juntar um pé no outro. E vai deixar a planta dos pés. Relaxe. Sinta os prazeres de viver no seu próprio corpo. O prazer de estar vivo, de estar vivo no aqui e agora. Relaxe. Agora você vai alongar a perna esquerda toda para frente, soltar o peso dela no solo. Alongar a perna direita toda para frente, soltar o peso no solo. Ajuste o corpo até que você encontre uma postura bem confortável para você. E relaxe. No seu silêncio interno, no que trouxe você para essa prática de hoje. Enquanto você relaxa, descansa, se conectando ainda mais ao divino, ao universo. Se conectando a você mesmo, a você mesmo. Lembre-se da primeira vez que você fez uma prática de yoga. O que que te motivou a fazer uma aula de yoga? O que que você buscou no yoga? Você está encontrando o que você está buscando? Você segue algum mestre? Você tem algum tipo de prática que você gosta mais? O que que você já aprendeu com o yoga que você leva para a sua vida? O que que o yoga te ensina? Como era você antes do yoga? Lá na primeira aula que você fez, a primeira vez que você abriu um tapetinho. E hoje? Imagine o símbolo ON, banhado na energia dourada. Imagine que esse símbolo se aproxima de você e toca o centro da sua testa, repousando aí. Você se conecta ainda mais à sua espiritualidade e à espiritualidade que o yoga te mostra. O caminho de espiritualidade escolhido por você. Saiba que o yoga não chegou na sua vida à toa. E também não vai sair. Inspire, expire profundo. Se alongue, se espreguiça e se estique. Abre os olhos um pouquinho, planta os pés no chão mais uma vez. Vira o seu corpo ao lado. E eleva o tronco com a ajuda nos braços. E então, como que você se sente? O que o yoga está trazendo para você, para a sua vida? De que maneira que o yoga ajuda você a ser uma pessoa melhor do que você já é? Para isso, é preciso disciplina. Até para trabalhar a espiritualidade, a gente precisa disciplina. Mas aproveita isso que o yoga te mostra. O cuidado com o seu corpo físico é um cuidado com o seu corpo espiritual. Não separe físico de espiritualidade. Tenta interligar. Tenta entrelaçar. Porque aí, você que sabe a importância do cuidado com a espiritualidade, você vai começar a reconhecer a importância do cuidado com o seu corpo. E fazer dessa a sua prática espiritual. O estar aqui, estar agora. Eu espero que você tenha gostado dessa prática. E que ela faça um pequeno movimento de mudança em você. Que você tenha aprendido algo novo nessa prática. É isso que eu desejo para todos os meus alunos. Cada aula, se você aprender uma coisinha. E se você desenvolver um pouquinho mais a sua espiritualidade. Enquanto instrutor. Enquanto professor. Eu sei que eu consegui te ajudar a dar um passo nesse caminho. Obrigado pela sua presença. Vamos finalizar a nossa prática fazendo a invocação pela paz. Deus que habita em mim. Salve do Deus que habita em você. Nos encontramos amanhã para uma nova prática. Namastê. O yoga possui muitos benefícios que são comprovados cientificamente. E podem ser experimentados na vida de quem pratica. Diminuição de dores no corpo. Dos riscos de problemas cardiovasculares. Dá mais consciência corporal. Diminui a ansiedade. E a depressão. Esses benefícios vão acontecendo nos níveis físico, emocional, mental, energético e espiritual. Acesse o link e comece a praticar yoga comigo. Alcance a sua plenitude. Pratique yoga. Só se veja a próxima vez.